Boa tarde. O momento é político. No Brasil, reta final de campanhas para vereadores e prefeitos em pequenas, médias e grandes cidades. Se por um lado existem muitas propostas, de outro, existe o eleitor, ressabiado, preocupado, indeciso, algumas vezes indefeso, diante de personagens conhecidos do mundo político ou anônimos que posam de super-heróis. Neste mundo, muitos profissionais atuam nos bastidores, como os assessores, os publicitários, que elaboram marketing político para levar o eleitor a definir o voto. Os que mais se aproximam da mente do eleitor vencem. E há 35 anos, nesta área, está José Lugimar Paiva, ou José Paiva, ou ainda Zezé, como é mais conhecido em Orofino. Casado com a orofinense Regina Burza, Zezé sempre visita a cidade e hoje participa do Espaço Livre da Difusora. Zezé, é um prazer conversar com você hoje aqui no Espaço Livre. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Como é que vai? Boa tarde a todos os seus ouvintes dessa rádio tão bem ouvida, tão querida, difusora, e a todos os ouvintes de Orofino, que eu gosto muito. É uma cidade que eu prezo, tenho um carinho especial, eu tenho como meu segundo berço. Nesses 35 anos de corrida publicitária, essa introdução que eu falei agora, se assemelha com a realidade que você vive? Total. O panorama hoje, se você ver nacionalmente, e também eu até diria que internacional, em alguns casos, em alguns países, se assemelha total, total. É exatamente isso aí. E, Zezé, o que é marketing político? Ah, isso aí é uma pergunta maravilhosa. Hoje, muita gente estuda marketing de uma forma, assim, mais abrangente, ele vai mais além daquilo que eu posso definir, logicamente, em duas, três frases. Como eu sempre trabalho com meus candidatos para não falar politiquês, Luciana, eu procuro sempre falar a linguagem do eleitor. A linguagem do eleitor, logicamente, é para que aquele lá da classe C e D entenda o que o da classe A, aquele que é mais estudado, aquele que tem mais um preparo, uma formação, possa, logicamente, entender facilmente, tanto quanto esse carente. O que é o marketing político? Muita gente faz, assim, um mistério grande, se torna uma coisa indecifrável. E, na verdade, o marketing político não é mais do que tudo, vou falar para o político, porque, antes de mais nada, deixa eu falar uma colocação. Muita gente pensa, mas o marketing político é o mesmo marketing do produto, do publicitário, de, por exemplo, tem muita gente que fala assim, como o marketing para um candidato, ele fala, ele é diferente, ele não é um produto, o produto não fala, o valor envolvido é outro. Balela, é a mesma coisa, o produto, o consumidor é a mesmíssima coisa. O eleitor vai consumir lá um produto que está lançando no mercado de uma bolacha e é o mesmo sistema, os mesmos critérios, os mesmos mecanismos, as mesmas ferramentas que nós trabalhamos com publicidade e marketing fazemos para o candidato. É simples, é tudo o que você falar, fizer ou promover, tentando conquistar um eleitor e mantê-lo fiel a você, não a partir do que você candidato é, mas a partir do que o eleitor precisa. Isso é marketing. Troca o eleitor pelo outro consumidor, que, na verdade, é a mesma coisa, entendeu? Agora, como é que você chega a isso? Com pesquisa. Isso que eu ia perguntar para você. É baseado em estudos e pesquisas, os profissionais passam a ter conhecimento do perfil que o brasileiro quer? Exatamente. Sem pesquisa não tem condição. Eu vou lançar uma batalha, estamos falando em bolacha, vou lançar uma bolacha em ouro fino. Criei uma bolacha aqui maravilhosa, é uma bolacha que ela tem gosto de pimenta, eu não sei se o consumidor de ouro fino gosta de pimenta, gosta de bolacha, gosta desse tipo de farináceo. Eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que saber dele, duas pesquisas na política, a gente trabalha com a qual e com a quantia, né? A gente tem que saber qual a necessidade, se ele pode comer, se ele tem intenção, o que falta na mesa, se ele tem condições de comprar, qual o valor que podemos atingir. É uma série de fatores, uma pesquisa, que você precisa descobrir alguma coisa para você fazer uma coisa certa. Por exemplo, o país é muito grande, o Brasil, tem vários estados, várias cidades. O que pode ser um perfil para uma cidade, pode não servir para outra? Exatamente. Eu vou te citar um exemplo. Eu estava fazendo um marketing em Brasília uma vez, e aí pesquisa, 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 eu falei, gente, como é que vai fazer lá na Ceilândia, lá naquela região fora do eixo, né? Fora ali do plano, ali fora de Brasília, a cidade satélite, né? Aí eu não sei quem da equipe falou, não, não precisa não, o Guinello vai chegar, vai falar o que precisa. É o posto médico, é a segurança lá, que a coisa está brava, essa coisa toda. Aí eu insisti, falei, não, vamos fazer, vamos fazer a coisa certa, senão vai falar bobagem. Fizeram a pesquisa e todo mundo ficou pasmo. Em primeiro lugar na pesquisa, não era segurança, não era saúde, não era emprego, não era saneamento. Era asfalto, porque a maioria da população tinha vergonha de pegar o ônibus, de chegar no plano piloto com os pés empoeirados daquela terra vermelha de Brasília. Acredite se quiser. Olha só, nós estávamos todos já preparando um discurso para ele falar sobre, precisamos colocar aqui mais postos ou vão pôr iluminação. E, na verdade, a população estava sem asfalto. Uma grande maioria, né, que decidia ter votos, um grande número de eleitores que poderiam decidir uma eleição, a maioria saía de casa com dois pares de sapato. Um para pegar o ônibus com poeira, aquela poeira, quem conhece Brasília sabe, e o outro para quando chegasse na repartição ou chegasse, descesse ali em Brasília e fosse trabalhar. Era motivo de piada. Uma vez eu fui na torre de Brasília, acho que eu fui almoçar num domingo, e tinha um ator, por sinal, fantástico. E, antes de eu fazer a campanha, eu não entendia a brincadeira dele. Quando ele reuniu todo mundo ao lado dele, era um stand-up, assim, de rua. Um cara bom mesmo. Ele disse assim, a senhora que está me olhando, tal, eu conheço a senhora, a senhora é de tal lugar, ali perto de Ceilândia. Aí ela falou, ah, não sei não, como é que você sabe? Falou, pelos seus pés, estou com essa poeira vermelha. Todo mundo riu. E, depois de muito tempo, eu fazendo a campanha... Aí você descobriu. Era motivo de piada, era brincadeira. E, na pesquisa, deu isso. E o candidato ia fazer um discurso em cima de coisas básicas, que realmente precisava, mas, na pesquisa, deu a falta. E aí ele se mudou para essa pesquisa. Mudou, teve que mudar, teve que mudar. Então, adiante disso, o candidato tendo que mudar as escolhas dele para falar com o marketing político, ele também pode criar um perfil, uma pessoa que ele não é. E, depois que ele ganhar as eleições, virar as costas para a população, enganando, de certa forma, para poder ter o poder? Eu acho que, antigamente, Luciana, havia essa possibilidade e havia esse pacto da pessoa se fazer de super-herói, passar essa imagem. Mas, hoje, a população, ela não se engana fácil. Hoje, a população, ela está muito politizada. Ela sabe olhar, ela sabe ver o perfil, ela sabe escolher. Ela sabe entender o que ela quer. Ela está querendo o quê? Por mais, às vezes, que ela insista e sabe que a pessoa não tem condições, mas ela vê naquela pessoa a possibilidade dele chegar perto daquilo que ela pensa que pode realizar. Mas, hoje, o próprio profissional de marketing, quando vê que o cara é canastrão, ele chega e fala. Eu, por exemplo, fui um que, numa majoritária, eu estudei, percebi o candidato, conversamos, ele não decolava, não decolava, não decolava, me chamaram para ajudar. Aí, eu fiz um estudo, um perfil, aí ele falou, olha, eu estou querendo isso, 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 isso e isso. Eu falei, impossível. Você não está preparado. Você foi feito para legislar, pelo que eu estou vendo aqui. Você é um vereador muito querido, você tem um limite, assim, de vereância. Você atua em certas áreas, né? Agora, majoritária executiva, amigão, desculpa, você não tem condição. Você quer gastar, continuar, eu como profissional, eu continuo, mas eu não chego em você nem no terceiro lugar. Se eu chegar em terceiro lugar, pode me aplaudir. Aí, ele insistiu. E foi o que aconteceu. Ele chegou em quase terceiro lugar. Ele ficou no empate técnico em terceiro lugar e, hoje, voltou a ser vereador, para a alegria de todos os seus eleitores. De exemplo, a pessoa que faz o marketing político, ela tem que estar antenada também com as leis eleitorais? Ela tem que estar antenada, apesar que nós trabalhamos com um jurídico que nos acompanha. Então, às vezes, a gente viaja na maionese com alguma coisa e o jurídico, opa, peraí, não é por aí. Eu estou fazendo uma campanha em Sorocaba de um majoritário e eu queria, dentro da minha criação, eu criei um certo tipo de publicidade. Aí, o jurídico questionou, falou, olha, eu não sei se a lei... Eu falei, não, a lei permite. Ele falou, não, mudou, dá uma olhada lá. E a gente tem sempre que reciclar, dar uma olhada. E eu estava passando alguns centímetros da lei permitida nesses quatro metros quadrados de um tipo de cartaz que eu queria fazer e já não era mais permitido esse tipo de cartaz. Aí, eu tive que optar para outra coisa, mas dentro da lei. Mas a gente sempre é assessorado. A equipe, ela não pode vir só com o candidato e um assessor se dizendo que sabe tudo e conhece tudo. E nem com um publicitário ou marqueteiro, apesar que eu não gosto da palavra marqueteiro, mas tem que ser um comunicador, um cara de publicidade que conheça, mas tem que ter o respaldo de um jurídico. Um cara... Porque você pode empugnar uma campanha facilmente com mentira, com fake news. Você pode empugnar com um cartaz sujo na rua. Você pode empugnar o companheiro ali, o outro candidato, facilmente. Então, você precisa ter uma ajuda jurídica forte. José, conta um pouquinho para a gente também das suas formações. Você já atuou em artes cênicas, no cinema, publicidade, marquete político, escreveu livro? A minha cultura, assim, eu costumo dizer que o meu DNA não é publicidade. Eu costumo dizer que o meu DNA, quer dizer, que é verídico, é artes cênicas. Eu estreei no teatro muito jovem. Eu ia fazer 17 anos e já tive a minha carteira assinada profissionalmente como ator profissional. Tive, assim, a alegria de trabalhar com grandes nomes das artes cênicas. Trabalhei com o Paulo Outran, eu trabalhei com a Ruth Escobar, trabalhei com o Wanda Lacerda, trabalhei com o Madame Morinot. Grandes nomes de expressões da cultura. E, logicamente, depois eu fui para o cinema. Eu fui começar a dirigir, fui para publicidade. Hoje eu tenho mais de mil comerciais já realizados. Tem alguns, a gente chamava de sitcoms, mas são minisséries. Inclusive, está lá no meu canal, lá, alguma coisa minha. Eu não posto mais nada, lá no José Paiva, diretor no YouTube. Mas alguma coisa ainda tem lá, porque eu cansei de postar. Porque é muita coisa. Uma hora você está fazendo um filme publicitário em Tocantins. Outra hora me chamam para fazer um episódio de uma minissérie em São Paulo, no Amazonas. Então, se você for postar tudo, não acho que não tenha HD que segure, que aguente tudo isso. Tem um comercial que você gosta de lembrar, que ficou muito famoso? Para falar a verdade, eu não tenho, assim... Tem alguns que ficaram, assim, no nível Rio e São Paulo. Por exemplo, tem todos aqueles comerciais da De Pascoal, Nestor, que eu gostava de fazer, que eu dirigi muitos anos eles, né? O Nestor, a seu dispor, o Alemão, aquela rede forte do Grupo De Pascoal. Mas eu fiz muita coisa. Eu fiz lançamento imobiliário. Eu fiz creme de barbe abossano, produtos de comida, documentários de grandes parques, de uma série grande da Amazônia. Um diretor, na verdade, conteúdos audiovisuais. Nos anos eletivos, devido ao meu conhecimento com marketing político, eu paro tudo e vejo onde é que eu posso e qual candidato que eu gostaria, que eu sou convidado, eu tenho esse privilégio de falar, vou fazer esse Sorocaba. Eu tive um convite antes desse Sorocaba, eu ia fazer um candidato em Manaus e um no Rio. Mas aí eu preferi Sorocaba, que está mais perto de São Paulo, está mais perto de Orofino. Estamos fazendo ele aqui. Eu falo nosso, que a gente não trabalha sozinho, é uma equipe. Você cria, você é a cabeça pensante, mas se não tiver uma equipe que te ajude, você não faz nada. Você tem que trabalhar com equipe de vídeo boa, uma equipe de gráfica boa, uma equipe de designer, uma equipe de texto, uma equipe que você conhece. Você trabalhou com campanha política, você é jornalista, trabalhou muito em São Paulo, conhece bem essa dinâmica de uma eleição, que é estressante. Zezé, você escreveu um livro também sobre marketing político junto com o Mãe Aneli. Não, fui convidado, porque eu fazia parte da Associação Brasileira de Marketing Político, e ele precisava de um fato verídico, de fatos curiosos. Esses dias eu estava até conversando com o Aguinaldo Silva. Aguinaldo Silva é o autor de novela na Globo. Ele me mandou um livro, Vendem-se Corações Despedaçados. E eu falei, Aguinaldo, eu tenho umas histórias em política que, se você souber a ficção, vai morrer de inveja. Porque aí eu lembrei desse episódio do marketing político do livro do Carlos Mãe Aneli, que hoje é uma das grandes autoridades de marketing político e de pesquisa no Brasil. Eu trabalhei com ele em duas campanhas. Ele é um profissional que eu admiro muito, muito forte. E ele me pediu, eu falei, pô, você tem tanta experiência por esse país aí, escreve um assim que você tenha se diferenciado. Aí eu escrevi Dormindo com o Inimigo, ou Dormindo com a Inimiga, que era a esposa de um candidato que era a única que torcia para ele não ser eleito. E é um caso verídico, né? É um caso verídico que depois ficou, se constatou, oficializou que ela casou com um adversário político dele que ganhou, né? O negócio, nesse Brasil, acontece coisas incríveis. É aquilo que eu falo, seria como se não fosse trágico, às vezes. Porque você vai numa reunião política, você tinha visto aqueles dois se debaterem ali no plenário, de uma forma, né? Aí quando chega a época da política, as coligações, então nós somos inimigos até a próxima eleição. Tá bom, então tá bom. Parece que esse é o acordo, né? José, as minhas suas considerações finais, é um prazer tê-lo aqui no Espaço Livre com a gente. Olha, eu queria que nós estamos passando por um momento importante da democracia. Lembrar que, para você não anular seu voto, não jogar fora, para fazer o seu poder de mudança, o seu poder de transformações está em suas mãos, eleitor. Não deixe de votar. Isto é o seu poder. O político, ele tem que fazer o que você quer. A campanha dele tem que ser para você, para as políticas públicas, voltadas exclusivamente às políticas públicas. Tem uma frase agora, principalmente nessa época de eleições municipais, uma frase que eu amo do Ulisses Guimarães, que é assim, os cidadãos não residem na União, não residem nos estados, eles residem em seus municípios. Isso é de uma profundidade incrível. Se você lutar pelo seu município, com o poder do seu voto, você luta pelo Brasil, com certeza. Eu conversei aqui com José Paiva, que é o mais conhecido aqui em Orofino como Zezé. Ele que é o marido da Regina Burza, família Burza daqui da cidade, sempre está por aqui e trabalha aí para esse Brasil afora, principalmente nessa época de eleição, com marketing político. Você, continue na nossa programação. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.